Fala galera, beleza? Então estamos aqui encerrando o segundo dia de pesca, a operação é o dourado leite, saiu peixe, teve bastante ação, perdimos peixe, desemos cagada, enrosquei muminha, demos cabeleira, mas foi muito massa, vale muito a pena vir aqui e é isso daí, eu vou fazer dois vídeos então vai sair um vídeo uma semana e a parte dois na outra semana beleza galera curta e comenta compartilhe tamo junto, valeu! Tem mais um do lado, tem mais dois, três, dois, três ali, olha na palma oi ó e aí foi aqui tá ligado sem agora tem que ter qualquer um os bife pegou bom amor se for me vou jogar joga e vai amor, vai amor, vai amor carai, coisa mais linda, agora eu peguei filma, 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 devagar, devagar só mantém agora, só mantém, só mantém ah, fica porra, uh bora amor, achemos bicho velho, achemos aham, tá ligado agora, tu sentiu a pressão no dourado, né amor? cara, eu vi os dois ataques bem bacana que massa, que massa joga mais lá atrás um pouquinho pra ver se não tô pra trás lá também ai, só cuidei eu, cara quase a marca da garateia agora VMC 3X que top, nossa, já me tremi tudo aqui e aí meu amor agora é só pra você ficar ligado que eles estão aí tu chegou a dar o start na câmera? sim a hora que a Ana gritou eu já bati o botão pode ser um matinho ali, mas não sei tem uma pegada tem que ter mais fome aham estão aí, amor, estão aí vou dar um arremesso pra trás aqui é, gurizada, os bichos são burutos cuidado atrás de você, mano eu vou dar um arremesso pra trás aqui não sei que você já voltou para a produção, mas obviamente essas coisas não demoram muito para eles resolverem deu um problema na turbina, eles estavam com a turbina parada, a gente parou de produzir total daí acho que por isso aqui humm, por isso aqui quem encheu o amor lá, ó pode ser o dedão cadê a chuva pra nós gravar um rio? um rio é um rio é um rio com o rio com o rio e когда vai o rio com o rio com o rio com o rio com o rio, o rio com o rio com a proposta quebra aqui um rio com o rio com o rio com o rio, o rio com a marina e tal ó no rio com o rio com o rio nier Boa, amor. Vai, amor, que dá tempo aí. Olha lá. Boa. Firma, firma, firma. Deixa a cana pra depois. Escapou. Vai, vai, vai. Boa! Minha, nossa senhora. Vixe tão louco. Vai, Anaquicardome. Pegou. Vai, vai, recolhe. Recolhe, recolhe. Isso. Não. Vai, joga que tem mais. Minha câmera fez um barulho, cara. Nossa, era o carvão inteiro. Tá gravando? Tá gravando. Ué, por que ela fez o barulho bem depois, então? Nossa senhora, que top. Falei. A gente fez o peito dourado ali. Sim. Ela tá com a isca rodando, pia. A isca morta. E eu sei que é chato muito a falar. Mas deixa, deixa a câmera. Tem 30 segundos. Tipo, 30 segundos é bastante tempo. A gente acha que é pouco, mas é bastante tempo. É verdade, doutorinho. Ah, deixa ali. É emoção, né, Linho? É, eu também fiz muito essa. Que massa, que massa. Show de bola. Cara, e fomos a parte que é muito massa, cara. É a tua que tá... É. Foi o matinho, né? Eu acho que sim. Ah, acho que foi o mato. Dá uma volta a berré aqui. O cara anda batendo pra lá e você pra cá. Estão aí, amor de Deus. Ai, ai, ai. Eu me deixei no seco, tá bom. Foi uma orelha. Vou roscar no meu brinco. Você foi um pedaço de dor, hein? Mas o bicho velho atacou na caída, amigo. Foi a tua aqui? É, a minha. Que massa, tá com a isca parada. Morta, morta, morta. Deixa eu ver. Tá ficando com tudo, né, cara? Tava com fome, pia. É só achar. Estão nos paredão aí e não tem, né? Falhou o paredão. Não. O negócio, é muita ação de peixe, né? É muita ação de peixe. O motorlocker bateu, ficou, não só no peixe, na estrutura também. Sim. É, jogou, fico. Cuidado. Olha, fez um giz com esse anzol, com esse músico, com esse anzol aí que está. Antes eu tava falando pra Ana, aqui que o dourado não era nativo, tem um monte, né? Lá onde é que o dourado é nativo, não tem nada, quase. Mas é que sempre é cultura, né? A cultura tem que não preservar, né? E aqui, aqui o pessoal... Ah, porra. Olha. É peixe. É peixe. É grande. Boa, boa, boa. Firma. Fica, porra. Não tá aqui. O quê? Ligou a tua câmera? Tem mais um do lado, Ana. Tem mais dois, dois, três, dois, três ali, Ana Paula. Tem três, quatro, dourado ali, joga, joga, joga. Deixa afundar isso, cara. Quando eu chegar perto dele, deixa afundar. Tá aqui, ó. Tão tudo embaixo, aqui, ó. Vai, vai, Ana. Olha aí. Olha aí. Olha aí que vai bater. Vai bater, ó lá. Olha lá, tão atrás da turista. Olha lá, tão atrás da turista, né? Vai, vai, vai. Que legal, cara. Vai, amor, puxa de volta, joga de novo lá na frente, lá. Joga o teu também, joga o teu também, Thiago. Vamos fazer um tripé. Vai, joga o jigue. Vai, joga o jigue. Tão, 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 tão. Não perde. Tá bem fergado. Ó, o jiguezinho aqui não falha. Passou embaixo aqui, agora, ó. Joga lá na frente, lá, né? Joga lá na frente, lá, ó. E recolha de volta. Nossa, cheio, cara. Cheio de dourado. É muita ação de peixe. Ai, ai, ai. Precisa atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí o bichão, ó. Tá na mão. Piste Shed H. Cadelouris, galera. É o pescador aqui, ó. Boa, galera. Bora. Solta a linha. Gosto de contar uma coisa aqui, ó. Que é difícil pegar assim, que nem a gente tá tentando fazer. O peixe enganado. Eles tentam, eles preferem tomar o que tá na boca do que coisa. E olha o que aconteceu ali. Arregaçaram, bichete. Arregaçaram, entendeu? Esse foi o outro que pegou ali, ó. O outro, o douradinho que pegou. Ah, porque eles preferem tomar o que tá na boca do outro peixe do que atacar o maiz que tá passando do lado. Vamos lá, já voltando. Põe na água do bolo. Ó, a torre avara, a torre avara, a torre avara. Quebrou a avara, quer ver? Quase. Quase. Quase, quase o maço. Quase. Me deu um, um socão. Mas também ou não é não? É, eu guardei onde tem que guardar, velho. Deixa a guarda, deixa a deitada, cara. Vou chamar a água. Tirar a foto pelo desfilar. Cara, eu não tô chegando no nada, velho. Show, vou mandar pra vida. Deixa eu salvar o outro que não tá gravado. Porque é... Tá gravando, tá gravando. Aí, agorizado. Tá ligado. Tá ligado. Vou mandar o bichinho pra vida. Que o bichinho desse daqui não pode matar nunca. Cansado, né? Mas vai embora, né? Foi? Foi. Foi embora. Boa, boa, boa. GoPro começa a gravar. Ah, agora eu fui cagado. Eu rosquei a minha na tua. Mal demais. Mal, mal, mal. Fui cagado a minha. Tentar aí. Eu achei que ele ia pra lá, ó. Ah, mas o vento ali assim não tem como entrar lá. O Pro par de gravar. Tem o show que... Aquele Nelson Nakamura, ele tá aqui assim, ó. Daí ele pega a carretilha e desce. Mas é porque ele pega o sentamento leve, né, cara? Sim. O... Filmou, sim? Pegou aí. Comprou, começa a gravar. Filmou essa... Ah, é? O negão Nakamura. Aqui, geralmente, ó. Tipo, o ponto ele é vinho, vara curta. Daí vai, né? Daí vai. Ó, tipo, a gente consegue assim, mas... Se você tentar, você também vai conseguir. Só que o equipamento pesado é complicado, né? Ah, sim. Ah, não é isso que eu refiro. GoPro, a pare de gravar. Não tem nem tempo. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Lá na frente. É o tamanho da máquina. GoPro, a pare de gravar.